Bom dia, eu sou uma máquina de mecanismos E iniciar um passion, de vez em 5 5, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 Nós vamos viajar Pelo céu, pelo ar Através do tempo vamos nos divertir O ar com a luz do sol Em outra dimensão Nosso futuro vamos descobrir Passamos pela idade da pedra Dinossauros e homens das cavernas Poucos navegando pelos sete mares Com Cabral, Colômbia e as Carapelas Máquina do tempo me leva com você Os segredos do passado e nossa história a aprender Máquina do tempo me leva com você Conhecer nosso futuro e o que vai acontecer Passamos no ano 2000 e vemos nosso Brasil mais lindo e mais cheio de casa e amor Viagens espaciais, o sonho dos ancestrais Estamos com eterno disco voador Você já pode ver o que você vai ser Quando você crescer Não existe mundo, não existe mais guerra Só o começo de uma nova era Máquina do tempo me leva com você Os segredos do passado e nossa história a aprender Máquina do tempo me leva com você Conhecer nosso futuro e o que vai acontecer Máquina do tempo me leva com você Os segredos do passado e nossa história a aprender Máquina do tempo me leva com você Conhecer nosso futuro e o que vai acontecer Máquina do tempo me leva com você 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 Vamos lá.